Boa tarde gente, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa galera, estou aqui na cidade perto do jogo, é o nome de uma roça, chamada Caimpé, 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 é Caimpé, é Caimpé, é Caimpé, é Caimpé, é só paia senta, né? Falando em paiaço, a paiaça Maria José, aqui é a minha amiga, prazer tá? Boa tarde, minha amiga que eu vim aqui visitar, ela me chamou pra vir aqui, que luxo, que luxo, né? Vim aqui na casa dela, não cai em pé, que maravilha, ela me recebeu com todo prazer, estou me cuidando, vou tirar minha máscara, eu a vivi a cores, olha a máscara, vivi a cores, oh Manu, vem meu amor, a Manuzinha também, que é minha blogueirinha, todo mundo conhece, segura a sua máscara, cuida dela e cuida da escala, viu gente? Vou pescar, repara isso Maria José, vai, joga em dúvida, é assim que como gosto, estou pescando, agora se o peixe, eu vou pegar o peixe, não sei, né? Cata isso, não pega nada, né? Ó, com a isca, né? Não botou a isca? Para, Maria José, bota a isca, mulher, bota a isca! Ah, não vai pegar peixe não, assim? Ah, não me deram a isca? Ah, não me deram a isca, eu quero lançar o pau para pegar o peixe, eu quero lançar a vara e quero trazer o peixe, que é do peixe grande ou do peixe pequeno, Maria? Tanto faz grande com pequeno, o que cai na rede é um peixe, né? E eu como? Quem não usou é peixe, é carivão, é já vem a dia, ai, 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 é o que é? Fala pessoal, tá bom pessoal, vem ela! Tu vai gravar isso? Eu tô gravando Bota aqui, Raiz É, precisa fazer um vídeo É, linda Inventando no seu tanque, né? Que eu não sei como é o... É, ele jogou, não Vai pegar o peixe Agora eu sei que... Vai pegar o chão Agora eu sei que eu vou Vai pegar o peixe Não come a isca Olha, parece que eu já peguei Pegou, Maria? Pegou, levanta, bora Levanta, bora, Maria José O peixe foi embora Já tá aí, mãe Joga Dona do peixe, do tanque Né? Ele conseguiu, ele jogou novamente Tá vendo? Era só mesmo uma filmagem mesmo Eu, agora, vou pegar